Fala galera, eu sou o Matiu, aqui é o Sampo, e aqui é o Kiu, hoje mais um favoritos aí pra vocês, então, prova a vinheta! Vídeo novo de hoje galera, a gente vai falar de anime, é de anime, que muita gente tá pedindo aí, e a gente vai falar do vídeo novo, fala aí, qual o nome? Anime Kuroko no Basket! Música 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 Então esse é um anime recente, que tá passando aí na televisão, japonesa, e... é isso. Agora, anime velho... É o... Que é o desbarro mesmo? Kojiro é gatinha! Kojiro! Olha lá, o Kojiro pegou a bola! Vai Kojiro! Kojiro, pelo meio, vai! Kojiro, você vai chutar daí? Olha isso, Rio Marino, esse é meu novo chute, que vai garantir minha vaga no time. Meu novo e aperfeiçoado chute! É meu super campeão. É super campeãozinho Mas meu, esse anime é muito da hora É que a gente gosta de falar coisas não tão conhecidas, né? Esse aí todo mundo conhece Ah, eu tenho um cartoon, passou bastante Mas já que é um anime de esporte, né? A gente resolveu falar de um anime velho de esporte E a gente gosta de sugerir coisas que a gente gosta mesmo E Tsubasa a gente adorou, né? Quando passava a gente assistia Achava engraçado até os caras Não perdia um episódio Muito viajado E é muito da hora Engraçado Tem o Tsubasa, tem o pai dele, né? O Carlos O Carlos O Marcos fez, tipo, duplinha Dupla de ouro, né? Aí tem o Kojiro Cuega Kojiro Cuega Chute do Tigre, não sei o que O melhor, gente, é que todo mundo lá tem, tipo, uma habilidade também Então quem não é power, né? Só um Claro que o... Do esporte é sempre assim, né? Que o cara, o principal é mais power O Tsubasa ele é mais power que o resto Mas tem sempre o tipo assim, goleirão fodão O chute de trivela, o Kabayashi O goleiro pula 15 Ele pula na trava pra você ter noção Kika Se apoia na trava É Não passa nada Não passa nada Mas é muito da hora, né? Esse anime Tsubasa De repente se você é uma pessoa que ainda não assistiu Assiste É Que é muito legal Isso aí O jogo mau de hoje é o... Esqueci o nome Esqueceu o nome? É Hearthstone, né? Ah, é! Hearthstone! Dizem que guerras só são vencidas na bigona da honra Outros acreditam que a vitória requer estratégia e o domínio do poder A guerra é intriga Um jogo que se joga melhor nas sombras Apenas força e poder grupo Garantem o domínio total Mas claro, tu também pode deixar tudo isso pra lá E só se divertir Hearthstone! Heroes of Warcraft Que é da Blizzard Da Blizzard Não, Warcraft não Mas tem a ver com Warcraft É, é da Blizzard, gente Os personagens Diabos, as coisas aí Ah, ah As magias As cartas As cartas tem a ver com muitas coisas que tem do Warcraft Eu acho muito do Warcraft Do Warcraft 3 Do World of Warcraft também Então quem curte É muito divertido esse jogo Ele é de carta, mas É de graça Dá pra jogar online E ele é legal Ele é legal Eu joguei um pouco só O Deus joga mais Mas ele é bem divertido Ele é divertido Tipo assim, ele é outro sistema do Magic Pra quem já jogou Magic e The Gathering aí Ele é totalmente É totalmente diferente Porque tipo Não dá pra você fazer nada no turno do oponente Tá no meu turno Eu faço o que eu quiser Aí quando eu passar Você pode fazer alguma coisa, entendeu? E você, assim O mago, né A pessoa Você ainda as vezes tem uma certa habilidade É Cada herói Tipo, você escolhe um herói Aí cada herói tem uma habilidade Que é só dele, entendeu? Ninguém mais tem Só dele E algumas cartas só funcionam com ele Isso, com ele também Assim, a habilidade especial da carta Funciona com um certo tipo de herói Isso E dá pra montar as estratégias E é bem legal Estratégia Tá recomendado Recomendado De graça, hein? Herdstone Vou deixar aqui na descrição pra vocês Jogo velho Jogo velho de hoje, galera É o... Ixi, minha mãe tá se matando lá É o... Ragnarok Ragnarok Não, é assim que eu falo Ragnarok ou Ragnarok Acho que é aqui Mas tá, Ragnarok Esse joguinho, galera Quando nós éramos moleque É um dos jogos que a gente mais viciou Só jogava Viciava todo dia, ó Porque é de level, né? É um RPG O legal é que o estilo dele é bonitinho É todo desenhadinho, né? Tem gente que gosta de outros tipos De tibia De outros... De tiro, de sei lá o que De Mu Online É Não, tô falando... Na época, né? Com comparação ao RPG, né? Mas tem gente que gosta de outras empresas, né? Outras... Outras franquias de RPG, né? Mas a gente... A que a gente mais gostou foi do Ragnarok Tem as skills Tem as classes Ele tem várias classes, né? E... As classes se transformam até três vezes Então é muito da hora É bem divertido É tudo desenhadinho Tem várias duchas Vários lugares pra você ir Dá pra jogar com seus amigos Fazer parte, guild Sim Matar monstros de... É tipo... Chefões, chefões Inclusive, quem quiser jogar aí É A gente voltou recentemente a jogar Não tanto quanto antes, né? Mas a gente joga um pouquinho de vez em quando No server Talon Ro Que é grátis, né? Não é no bro E esse server é internacional E ele é bem cheio Tem bastante gente, né? E a gente achou ele bacana Tem umas duas mil pessoas E tem lá A gente criou a guild lá Yamatu Quem quiser Entra lá Procura a gente Se jogar Às vezes a pessoa também já joga, né? Então É, sim A gente está lá Então é isso aí, galera Música nova Música new É... É... Ih, esqueceu Já é A gente sempre confunde se é japonês ou coreano, né? Se é japonês ou coreano, né? Que ela é recente A gente não ouviu muito ainda Mas é da Shishiro 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 Não, não Não, isso daí é... É japonês É japonês o nome, né? Shishiro Ou tem coreano também? Shishiro Chama Love Corridor Corridor Love Corridor Música Love Corridor Não, desculpa gente Não sei como você Vou pôr aqui, ó Pra vocês Mas... Ela é... É uma música de uma cantora, né? É uma mulher só que canta E é meio... Né? 500 meninas É Banda normal Os grupos geralmente são... Os grupos são muito grandes, né? Doze meninas Tem 30 pessoas Tiri, 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 tiri Mas esse... É legalzinho O clipe também é da hora Então dá... Vou deixar na descrição pra vocês Vocês dão uma olhadinha É legal Música velha de hoje Música velha de hoje Eu escolhi Mas eu também gosto Fala aí qual que é que é É de Mr. Robinson Música Simon Simon Garfunkel Simon Garfunkel Simon Garfunkel Simon Garfunkel Que é esse daí então Aqui é a produção técnica Minha produção falou aqui Então galera Esses são os favoritos dessa semana Dessa semana Dessa semana Mr. Robinson A gente tá tentando gravar os vídeos aí Tá corrindo Tá corrindo Corre Tá no Japão Então é isso aí galera Desculpa os atrasos aí também Viu gente É, perdão aí Não é difícil Valeu a todos esses vídeos Valeu a todos esses vídeos Dá aquela curtidinha Quem não se inscreveu ainda Também se inscreva Fala junto Dá aquela curtidinha E falou galera Tem que fazer rápido Tchau